Então bora começar mais um vídeo de Sanxia Awakening, vídeo de atualização tanto do servidor chinês quanto no servidor global E vamos comentar aí o que veio de eventos, inclusive dois novos mangás Uns a gente já consegue ver o conteúdo e o outro é um que vocês já viram aí na capa Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Len e bora lá Começando pelo servidor global Estou aqui na minha conta secundária, tá? Porque o imulador tá usando da minha conta principal, tá lá no chinês Então aqui nós teremos a Rainha Persephone Lembrando, ela é uma excelente personagem, né? Pesquise aí Persephone Nameplay no YouTube que vai aparecer uns 10 vídeos da Persephone E ainda vai sair mais vídeos de Persephone com a nossa Sasha em breve pra vocês essa semana, tá certo? Então, continuando aqui, ela não se juntará a pool de invocações também Então, né? Tá ligado? Só dá pra pegar ela essa semana e pra coletar alguns fragmentos e tal Mas o lance é A Persephone, ela é legal, mas ela não é quebrada, né? Então, assim, ela é um personagem bem caro de se investir Mas pra quem tem recursos sobrando, vale a pena dar uma pesquisada aí Porque realmente ela é bem interessante, né? Então, continuando Nós teremos o novo banner aqui, fala do invento do Looney Ele veio com a temática de pegar a skin e eles acrescentaram no evento dele O mil, né? Que era peitinho E agora poderá ficar acessível para alguns free-to-play sortudos Ou que tem muita pedra sobrando Lembrando, né? A garganta tá mesicada, mas tô melhorando, tô melhorando Mas ainda não tá top Chegou as duas armaduras do Shun Mas o banner só apresenta aqui o divino, né? Mas, enfim, a gente vai conseguir pegar o Shun classe A Se eu não me engano, se eu pegar vai sair vídeo de PVP dele Aí, sei lá, até sexta-feira? Não, até sexta-feira não, porque tem que despertar a armadura ainda, né? Mas, enfim Então, bora lá Então, é só mesmo falando que ele tá aqui Lançou Meio flop, né? Mas Já tô acostumado, não é surpresa nenhuma Temos o aniversário do EMDM O desejo de renascimento para criar Cosmo Cinco dias, tá certo? Até domingo você pode criar Cosmo E também temos a provação de casado por mais duas semanas E aqui teremos o combate JJ Satuário Como eu apresentei ontem pra vocês É o 4x4 Tá? Eu vou deixar um PVP Melee aí nos cards O último que eu joguei Caso vocês queiram ver como é Que é a gameplay Mas eu devo postar algum vídeo comentando sobre Até sexta-feira Se não tiver muitas novidades assim Pra ser lançado Eu vou fazer um vídeo Dedicado só de bate-papo Com vocês sobre esse PVP Melee Mas, de qualquer forma É garantido, vocês estão ligados, né? Sabadão Por volta de 4, 5 da tarde Vai sair o PVP Melee Eu apanhando ou não Fazendo as minhas 3 primeiras lutas Pra vocês, beleza? Ranking da temporada também É... Dia 26 Deixa eu ver Dia 26 vai ser domingão Então, no dia 23 Domingão Teremos o ranking da temporada Que é aquele de restituição De ranking, né? De... Ah, você até platina Pega este recompense Até diamante Até imortal Então, ó Vou ter que pegar Meu imortalzinho também, né? Então, beleza Foi aqui Vamos aqui no mercado Indo aqui no mercado O que temos de novidade É o acréscimo do... Das peças do Xun, tá? O Xun, por enquanto Ele só estará Pei-Chun E também Teremos as pedras Da onipotência, né? Onisciente, quer dizer Ela não veio Na troca limitada Esse mês E também teremos A pedra de reencarnação Que é para a criação De cosmos, tá certo? Então, como destaque, né? Eu não vi Nenhuma coisa diferente aqui Pra vocês comprarem E também Sempre tem A loja VIP Aí na descrição Que é uma outra loja Da GT Fora aqui do Game, né? Que é uma loja Já do site da GT Lá tem ofertas diferentes também Talvez alguma Pode ser mais interessante Que a loja aqui Da Play Store EOS, né? Que é do Do game Então Dá uma colada lá Se você está pensando Em comprar alguma coisa Lá pode ter um pacote Mais interessante pra você Inclusive, né? Nessa loja VIP É uma loja patrocinada Aí também No caso Você pode escolher Qual criador de conteúdo Você poderá dar uma comissão Escolhendo o Nemzinho lá Nem Play Você me dará uma comissão Também Comprando na loja VIP Beleza? Caso você se interesse Em algum pacote Por lá Então, continuando aqui Loja de estrela Novatório da semana que vem A benção do renascimento Está aqui É ao contrário do chinês Que vai vir triplo Sub-atributos diferentes Aqui a gente ainda está Com duplo atributo Idêntico Então, estamos melhores Nesse quesito E é isso Sempre duplo speed É o que eu recomendo E não gosto dos cosmos azuis Por eles terem duplo speed Mas temos mundo inferior E pérolas de naga Que pode ter um duplo roubo de vida Mas duplo speed É muito mais importante Então, eu recomendo vocês pegarem Outros aí que tem duplo speed Principalmente ruínas, né? E ter como speed base aí também Fica aí a minha indicação E impressão espiritual Que é o cosmos Que a galera gosta bastante E esse aqui é o anel de flu Também, né? A anel de flu Também tem speed Juntando, né? O set Então, esses que dão speed Já nos atributos básicos São os mais interessantes Indo aqui em fortalecer Você já tem aqui As peças do Do faraó Se você quiser já pegar o faraó Já está disponível ele hoje Muito bom Teve algumas Várias vezes A GT, ela não coloca Na primeira rotação Tem acrescentor Mas quem quiser falar Ó, tá delícia O chum divino Na minha conta principal Já consegui pegar uma peça dele Atualizei até 140 Se eu não me engano 5, 6 vezes que eu atualizei Consegui uma peça do chum Então, o chum já está aqui Na lojinha também Sem bugs Temos aí Não abri Do A, tá? Da classe A Eu não abri Então, eu não sei se Veio Tá vindo também Beleza? Mas eu vou fazer uma live Hoje de manhã Talvez no final do dia Umas 10, meia 11 horas Então vai ser uma live Diferente Porque Vou mostrar pra vocês Quando que O que vai ser o conteúdo Da live, né? Então Antes do almoço Fala aí no NEM Se inscreve aí no canal NEMLives Link na descrição Pra você ser notificado Na hora que eu abrir Beleza? Vamos conferir aqui também A festa do Castelo Ah, e campeonato de cavaleiros Né, galera? Hoje é o último dia Pra quem não for classificar Mas pra pegar aí As recompensas Que é menor, né? Como eu sou o Rank Ouro Aqui, né? Aqui eu ganho 3 gemas A Rank Mortal Ganha 5 Se eu não me engano Então é isso Festa no Castelo Vamos lá Então Aprovação da Caçada Resetado Borboleta Fantasma Estelar O Livro da Unipotência Aqui então Você vai selecionar Esquim que você quer Né? Então aqui também, ó É... Eles falam que 1 de 2 É porque Vai aparecer Além do 1000 Uma outra opção Além do Lune Uma outra opção Além do Alune Uma outra opção também, tá? Então vamos aqui No 1000 Veio nada Veio o buquê, né? Ok, veio nada Pra variar Enfim Então é isso aí Que eu consegui ganhar Temos aqui também O acesso diário E haremos Um ball flop Do Shun Esse ball flop Ele será 7 dias Isso aí é muito bom Então O que eu recomendo Pra vocês Abrirem Enquanto juntar 3 Ou seja Abre na sexta E abre na segunda-feira Que você terá 3 Pra você ganhar Mais restituição E aqui, ó Você vai conseguir Abrir aqui, ó 3 vezes o limitado Você ganhará Mais um baú Né? Pra virar poeira Vai vir peça Pra virar poeira 2 oricalcos divinos E você Abrindo 3 baús Normais aqui Você ganha Um oricalco divino E uma retenção De estrela Perdida Lá no DG, né? Você não Cai as estrelas Então deixa eu Pegar aqui Então, ó Duas derrotas Lá no DG Não perco estrelas E aqui Cada 25 É um oricalco divino Também Ok? Então vou esperar Sexta-feira Para abrir Esse daqui E vou esperar Segunda-feira Pra abrir novamente Eu vou conseguir Duas vezes Essa recompensa Beleza? A bênção do câncer Né? Pegamos aqui Ó Baú Um de fragamento De habilidade Top Mais uma gema Mais uma moldura Também Então é um evento Bem fácil de fazer Né? Só logar Fazer aqui Sem pontos De atividade E no domingão Caso você logue Todos os dias Você ganhará também Mais 200 diamantes De bônus Além de a gente Conseguir 7 pacotes De 5 a 30 diamantes Então é no mínimo 35 diamantes Mais no mínimo 35 diamantes Aqui Então a gente consegue Sei lá Uns 300 diamantes Easy aqui Né? E temos essa gema De 50 Ó Delícia Pra comprar também E é isso Agora indo pro próximo Aqui Nós teremos O Peitinho Que dará aí Um livro de habilidade Um volume de habilidade Da Persephone Troca limitada Veio a poeira divina Né? Então Top Trocar aqui Ayakos Né? É Bauflop Então não recomendo Vocês pegarem Nenhum Bauflop Não teve nenhuma Atualização aqui Nos demais itens Tá? Então É isso Eu recomendo aqui Volume de habilidade Que é muito bom Ou livro de habilidade Pra quem tem Mil gemas ou mais Se não Não rola também E Também Pra Eu não acho que vale a pena Free to play Fazer essa troca aqui Mas Tem E-Cash E tal Tem gemas infinitas Que é criar Cosmos OP Do Plispeed Tem uma oportunidade Aqui de Pegar mais umas pedrinhas Tá ok? Invocação temática Vai estar disponível A partir das 10 da manhã Total de gastos Peixe ruim Né? Pra quem gasta cupons Missões extras E acabou Agora nós vamos Lá no chinês Conta do chinês aberta E aqui nós teremos Duas novidades Né? Aqui de evento Não tem nada de mais Só dando uma pincelada Aqui nos eventos Do chinês Bem pouco Né? Esse aqui Olha a diferença Dos eventos Do chinês Pro global E detalhe Não tem banner Vai ficar sem banner Aqui tá desde Sei lá Sexta-feira sem banner Mas acho que vai Persephone Vai entrar hoje Mas nós teremos Aí os mangás novos Né? Vamos conferir Aqui ó Novo mangá Odisseus E aí? Será que o CR Do Odisseus Tá vindo Ou eles vão Buffar bem O Odisseus E vai lançar O Thanatos Vai saber Quando que vai Lançar o Odisseus Também Já que tá Um semestre Sem lançar Um mangá novo Mas pelo menos A gente já sabe Que o próximo É o Odisseus Se vai chegar Em 2023 Ou não Não sabemos Beleza? Mas se tiver CR Dele Quase certo E vamos conferir Aqui o bônus Que dá O Poseidon Né? Então o Poseidon Ele vai aumentar Mais 60 De velocidade É muita velocidade Que o Poseidon Vai ficar Vamos ver Quanto que é a velocidade De base Aqui do Poseidon E aqui eu não jogo De Poseidon Né? Vamos ver Aqui Ele tem 230 E tem mais As peças dele Né? 230 Vamos conferir Aqui 130 Mais 30 Mais 50 80 Nossa Mais 50 Aqui ó 130 De speed 130 De speed Bônus Cara 130 De speed Bônus Véi Isso é muita coisa Vamos voltar aqui Para o Poseidon Então vamos lá Então ele vai ficar Com 390 De speed Mais 60 450 De speed Galera 450 De speed Básico O Poseidon Vai ficar Ele vai se tornar Um dos personagens Mais rápido Do jogo Ele vai ficar Bem próximo De Defteros De Artemis E de Sasha Uma diferença De 11 12 De speed Cara Ele está muito rápido Ele vai ficar Acho que ele vai virar O quinto personagem Mais rápido Do jogo Né? Se eu não me engano Vamos até conferir Aqui ó Cadê? Aqui tem a Sasha Tem a Sasha Ó 4, 5, 6 Só que aí Ela tem o oitavo sentido Né? Com speed Também A Sasha Né? Aí Dá a discrepância Então temos a Sasha Teremos a Artemis Mais rápida Teremos o Ishi E teremos o Defteros Cara O quinto personagem Mais rápido Do jogo Se eu não tiver errado É o Kim Vou colocar isso aí Na capa Talvez E aí me corrija Se eu tiver errado Nos comentários Beleza? Além do mais Né? Ele vai ter 11% De dano A mais Com o buff E mais 15% De PV Então ele vai ficar Mais tankudo E vai ficar Mais danudo Também Cara Poseidon Sei não A galera vai curtir jogar Que ele vai ser O controle mais rápido Do jogo Não teremos Nenhum controle Embora é um controle tosco Dois de energia Controlar um Mas Ele vai ser o controle Mais rápido Vai poder parar aí Sei lá Uma comandante Pandora Se o inimigo não tiver Alguém mais rápido Do que ele Né? Dos que eu já citei aqui Então cara Da hora Viu? Ou que vocês não dá pra ver Porque ele ainda Porque ele ainda não foi lançado E a live Hoje de manhã Vai ser a live Temática Da nossa Comandante Pandora The Lost Canvas Né? Será qual que vai ser O nome dela aqui Então Lá pras 10 e meia 11 horas Eu devo fazer a live Testando ela Pra trazer o vídeo Hoje à noite Pra vocês Então a carta dela aí Tá bonitona E é isso Então chega aí de manhã Pra gente bater aquele papo Ao vivo Com a comandante Pandora Fazendo aqueles testes Maroto Agora ela já tá com a animação Ali Como vocês puderam ver também E caso vocês não tenham Oportunidade de ver Pelo horário e tal Cara À noite Ou em algum intervalo Dá pra vocês verem aí Eu devo fazer uma live De uma A duas horas Testando ela Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham Curtido aí As atualizações de hoje Espero que vocês tenham Curtido aí Um pouquinho Do Poseidon Do mangá Que ele vai ficar Bem interessante Com essa speed E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Tchau